Um dos lugares mais tranquilos da escola, sem dúvidas, é a biblioteca. Por aqui, o barulho permitido é o folhear dos livros. Mas, recentemente, a Biblioteca do Colégio Adventista de Porto Velho, CAPV, esteve agitada. O motivo? Reinauguração e outras novidades na biblioteca. Estamos reinaugurando o mini-centro, o mini-centro criacionista, não tinha. Então, a gente tinha o mini-centro Ellen White e agora a gente tem o mini-centro criacionista. A biblioteca agora ganha um nome e os alunos vão se deparar com um retrato pelo responsável desse nome, Gerson Alves de Magalhães. Mas, afinal, quem foi Gerson? Ele foi meu amigo, ele era um grande professor, era um poeta fantástico e foi o pai da minha querida esposa. O professor Gerson nasceu na Bahia. Aos 45 anos, chegou em Porto Velho e aqui viveu até seu último dia. Em Rondônia, deixou um legado na educação do Estado. Atuou como assessor na elaboração de leis orgânicas. Também foi membro fundador da Academia de Letras de Rondônia. A esposa Ivete Magalhães era sua musa inspiradora. Além dela, o professor Gerson tinha outras paixões. O meu pai foi um grande amante dos livros. A biblioteca sempre foi o lugar mais feliz para ele. O lugar onde ele sonhou, desenvolveu, ele era criativo, ele era poeta, ele gostava de escrever. Desde cedo, ele incentivou a gente na leitura. Sempre foi um professor apaixonado, doou a vida pelos alunos, pelo ensino, porque esse era o prazer dele. Esse é um momento muito especial para nós, professores, para nós, alunos, porque a gente está homenageando alguém que fez muito pelo Estado de Rondônia. O professor Gerson não só pelo Estado, mas pela igreja, a sua história, as suas poesias. E deixar ele com um legado aqui para a educação adventista é algo que fala muito aos nossos corações, é algo que fala muito da educação. O professor Gerson era alguém que amava poesia, amava letras. E nós queremos passar isso aos nossos alunos, aos nossos professores, a sentir esse amor, essa dedicação pelo conhecimento. O acervo da biblioteca ganhou um pouco mais da história de Gerson, através de livros escritos por ele. Um legado que fica para as próximas gerações.